Música Mano, isto quase que é agradável viver aqui, juro-te Juro-te muito, tipo Muito, muito, mesmo muito Se não fosse a porcaria dos bichos Sempre, vocês não têm noção Não têm noção, eu tô cá há horas Agora, já desde há 20 mil dias Meu, é difícil Porque, principalmente à noite Que eu tento passar a noite, mas Eu não mostrei o que aconteceu na noite passada Senão vocês até se borravam na cueca Olha, finalmente já aparece aqui água Estão a ver? Maravilha Bastava só ter um Novidades aqui que eu vos tenho a contar Isto dá coisas Só que Deixou de dar Porque eu acho que fiz uma bosta Eu não devia ter apagado Acho eu Eu acho que não devia ter Tipo, arrancado as folhas Eu já vos vou mostrar o que é que eu tô aqui A tentar dizer Ok? Vamos esperar que isto volte a florescer Eu tipo, eu puse um em cima do outro Não sei se isto vai dar bug Mas vamos deixar isto florescer Sobre aqui o secador de carne Mano O dry não sei o que Eu vou vos contar uma cena Não vale a pena O drying rack Isto é tipo fogueira Tu podes apor aqui 4 pedaços de carne Não é o que fazer ao mesmo tempo Isto seca Vira carne tipo Seca Podes comer Sem ser preciso ir ao lume Ir à fogueira Só que se tu não apanhas Rápido o suficiente Essa carne desaparece Portanto Quase que nem vale a pena Vocês estão a ver estas caveiras? Eu encontrei Eu ainda tenho Eu ainda tenho de ver como é que isto funciona Isto está para pôr na Deixa eu ver aqui Eu encontrei umas Deixa eu ver aqui Como é que eu meto esta panela? Não sei mano Bem nem interessa Eu vou vos mostrar aqui à frente É creepy E eu já Eu já parti há algumas Mesmo aquele lado Começaram a montar um acampamento Aqueles nojentos Deixa eu cá ver Onde é que era? Já não está? Ai eu destruí tudo Já Pois Deixa eu ver Deixa eu vos mostrar Já estão a ver? Skulls Olha aqui Meu Estava aqui Uma quantidade enorme De Destas porcarias Estas esfinhas Que eles tinham criado Eles estavam a fazer um acampamento Aqui bem próximo da minha base Bom Eu nem sequer mostrei Mas pronto Já temos ali Três paredes Eu devia ter feito paredes E não gate Ok? É maior É mais alto É mais imponente Mas eu devia ter feito Porque eu acho que Como vocês veem aqui Estas são É a janela Uma, duas, três, quatro, cinco Só ia gastar cinco Enquanto que cada Cada gate Deixa eu ver Estou a dizer uma cena sem saber Mas pronto A diferença é que Um Pede cinco Enquanto que o outro pede seis Olha Mano Olha aqui Base igual Três Ah não Cinco Está aqui Cinco Olha os gates Seis No total São mais Tem uns Sete São mais Três, quatro Árbos que eu vou ter de partir Mas pronto Manito Já estamos aqui Com alguma cena Dá para ver para ali Se eu tiver necessidade Mas se eu precisar de ver Vejo para aqui Estás a ver Antes da gente sair do acampamento Mas As coisas estão Estão a ficar positivas Ok? Tudo bem que isto é Assim Dentro de água Mas Amigo É sobrevivência E sabem o que é que eu vou fazer? Já estou farto Ter esta madeira aqui Portanto A gente vai começar aqui Já a aplicar E vamos ver O que é que conseguimos fazer Com isto tudo Claro que eu vou ter de fazer mais Eu não estou a mostrar tudo De partir árvores Acho que é um bocado Mano Não é questão de ser chato Mas Fazer episódios inteiros Só a partir árvores Então eu próprio Estou a fazer algumas coisas Em offline E vou vos trazendo Sempre que eu acho Que vale a pena Quer mais uma? Esta está meio bugada Porque eu meti Lembram-se Quando a gente fechou Aquilo não ficava A 100% Então há uma Então há uma que está Dentro da outra Está reforçado Tanto melhor Vai dar para fazer Pelo menos esta parte De trás toda Se bem que o importante Era a parte da frente Mas tudo certo Eu acho que é É mais importante Quando eu estiver A terminar E fazer a última Parte ser a porta Eu acho que é mais bonito Dessa forma É do género Está concluído Deixa eu ver se vai Ok Oh yeah Porra aqui ninguém Aqui ninguém passa Pelo menos da parte de trás A parte da frente É outra questão E vamos fechar Com esta janela Nice Aos poucos vai indo Sério mano Vocês não têm noção O difícil que é E por essa razão Eu acho que Seria bom a gente Fazer uma arma Deixa eu ver Como é que é isso Do Vamos ao index Ah diz aqui Shelters Traps É que eu acho que Nem tudo aparece aqui Sabes Como por exemplo Eu ontem descobri Eu estava aqui a mexer Olha aqui Como é que começou Acho que foi com um crânio Espera aí Nós podemos fazer crafting Olha Ah Olha Já estou aqui a ver Que vai dar Deve ser um stick Graças Ah Também não é assim Não deve ser tão poderoso Mas não interessa Ah era com o relógio Relógio Dá para fazer uma bomba Buse Trisap Não Já não é Isto é A gente tem de voltar A plantar árvores Ah não O trisap É para dar upgrade Nas armas Tá Um circuito E falta qualquer coisa Não sei se é um pau Não Uma moeda Uma moeda Olha aí Uma headbomb Mano Não sei Não sei como é que isto vai funcionar Olha Já agora Vamos então tentar Fortificar o O machado Ah não dá Este não dá Então deixa ver Com isto Tirar o machado Não dá É outra arma A gente tem de arranjar Uma outra Para fortificar Isto são Ah Não os dentes Eu não sei Não sei Tenho de investigar Mas pronto Deixa eu ver Como é que isto funfa Deve ser mais forte Que o resto Até agora Não há novidades Disto Porque o que é que aconteceu Eu plantei E começou a aparecer Arbustos Estás a ver Aquilo que faz Arbustos Tipo as amoras E quando eu fiz Estes arbustos Vou meter aqui Uma perna Quando eu fiz Estes arbustos Depois deu para comer Só que a partir do momento Em que eu comi Nunca mais floresceu E o que é que eu comecei a fazer Comecei a dar pancadas E então Eu tirei todas Literalmente Todas As Pá tirei as folhas E depois também Nunca mais voltou a crescer nada Portanto Eu não sei se isto é uma vez Dá uma vez E depois Nunca mais dá Amoras Pá não sei Temos de ver isso Olha aí Não cacete A comida já está Pronta 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 Eita É pá Desgraçado Vai para a água Ui Já não dá para sair Já estás bom Pronto Está ali um gajo Escondido Não sei fazer o que Olha Sabem o que é que eu vou fazer Eu tenho pena De eu já não saber Como é que se faz Meu Eu juro que estava aqui Uma pessoa Tenho pena de já não me lembrar Como é que se faz Mas não deve ser difícil Deve ser isto Olha Olha Caraças E aí é o bom Que a gente tem de fazer E dá para fazer Olha já dá Isto vai fazer o que? Bom Não era bem isto que eu queria Upgraded stick Pode ser usado como arma Mas também dá para fazer Um crafting qualquer Deixa eu ver Estava a pensar Fazer uma tocha Não vai Ah Com isto aqui Eu ainda posso fazer Uma head bomb Não faço ideia Como é que se faz Estão a ver Não é A complexidade de cenas Com flare Não Flare não dá para por Oh É com isto Sério Head bomb Ah Ah Mano Eu acho que estou a dar Potência Ya Eu estou tipo a dar potência A esta bomba Deve ser isto Como é que isto se chama Explosive Ya Olha os upgrades Já tem upgrades Oi Olha mano Sabes o que mais Vou experimentar usar isto Deixa eu ver Ai A mão dei para a banda longe Oi 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 Ih mano Eu acho que o gajo está um bocado nervoso Espera aí Espera aí Vou fazer outra coisa que eu me recordo Molotov Queres ver? Vamos aproveitar que ele está sozinho Ih falhei Porra Está a correr muito mal Pegue Onde que ele está? Vai ser a nossa primeira kill Se der certo Deixa eu ver Deu certo Será que ele morre? Morreu Nice Vodka E este pau E este pau? Espera aí O que é esta cena? E a dentes? Ah Então é com isto que eu acho que faço What the hell O que é que eu apanhei mano? O que é isto? Ah não Largo o corpo Eu apanhei uma arma Dele Que nojo Tem uma mão E tem um granny Mano Que cena louca Espera aí Espera aí Dá para fazer upgrade? Não Esta não dá Eu acho que agora já vai Não? Não E com esta? Não Eu lembro-me Olha isto também dá Pode ser usado no crafting Eu lembro-me que dava para fazer Só que eu já não sei qual é que era A arma Enfim brothers Como é que a gente estamos de comida? Estamos sem comida Vamos de ir apanhar aí umas cenas